A seguidora Suzana Maria Silva mandou para mim uma pergunta lá no direct do Instagram e ela gostaria de saber como faz para colocar música como toque do WhatsApp. Eu gostaria de agradecê-la por essa sugestão de conteúdo e bora lá ver como faz isso. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu celular e eu vou fazer mais uma captura de tela aí para vocês verem como esse procedimento funciona. Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar uma música da nossa playlist como toque lá nas configurações do celular. Vamos ver como faz isso. Primeiro você arrasta aqui a tela para baixo, procura pelas configurações, você vai selecionar sons e vibração. No meu caso aqui, o meu celular tem dois chips, então eu posso escolher toques diferentes para cada um dos chips, mas eu vou escolher esse primeiro chip aqui. Clico aqui no SIM 1, que é o primeiro chip. Perceba que aqui ele vai me dar a lista de todos os toques nativos desse aparelho, que já está aqui nesse aparelho, mas eu quero uma música da minha playlist. Então eu clico em mais e eu quero selecionar essa música aqui como toque. Então eu seleciono ela e dou um ok. Pronto. Perceba que essa música agora vai ficar aqui na parte superior, como uma música que eu selecionei como toque. Esse caminho pode estar um pouco diferente dependendo da versão do Android que você esteja utilizando ou da marca do aparelho que você esteja utilizando aí. Mas é basicamente o mesmo, o caminho não vai mudar muita coisa. Então vamos prosseguir. Uma vez que eu fiz isso, selecionei, já deixei essa música aqui como toque, eu saio e volto para essa tela inicial aqui. Aí eu seleciono o WhatsApp. Clico nos três pontinhos no canto superior direito, vou em configurações, clico em notificações. Nessa tela aqui ele vai me mostrar todos os campos de notificações que eu tenho. Som de notificação de mensagens, som de notificação dos grupos ou de chamada. Eu posso selecionar essa música para esses três itens ou eu posso deixar uma música diferente para cada item. No caso aqui eu vou selecionar a mesma música para esses três itens. Então eu clico aqui em som de notificação. Perceba que a música que eu selecionei lá previamente nas configurações do aparelho já aparece aqui para mim nessa lista. Então eu seleciono ela. Tá vendo? Ela já aparece aqui em som de notificação. Eu posso ir nos grupos também. Seleciono a mesma música. E posso ir em toque. E seleciono a mesma música. Feito isso, agora vamos testar para ver se essa música vai aparecer quando eu receber alguma notificação do WhatsApp. Vamos lá, eu vou colocar aqui na captura de tela para vocês. Então, após eu ter feito todo esse procedimento, agora nós vamos testar para saber se quando eu receber uma mensagem ele vai aparecer a música que eu selecionei anteriormente. Vamos ver? Manda uma mensagem para mim, por favor. E é isso aí. Perceba que eu acabei de receber uma mensagem e ele executou exatamente a música que eu selecionei como ringtone, como toque. O que vocês acharam desse conteúdo? Deixe seus comentários aqui na parte de baixo desse vídeo se vocês querem me dar dicas aí de conteúdo para ser produzidos aqui para o canal. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. E se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal.